Existem alguns treinadores de futebol que já passaram aí da casa dos 60 anos que você olha assim e fala, pô, esse cara tá muito ultrapassado, né? Ideias ultrapassadas, pensamentos sobre o futebol ultrapassado e etc, né? Mas tem um treinador que hoje ele já tá com 65 anos, mas no meu ponto de vista de ultrapassado ele não tem nada, tá? E pense num cara verdadeiro. Tô falando de Hélio dos Anjos que hoje é treinador do Pai Sandu e aqui pra nós tá o Pai Sandu que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, o Grande Papão tem, na minha opinião, na minha opinião, um dos melhores treinadores que estarão dirigindo um clube neste começo de segunda divisão em 2024. Sem dúvida nenhuma, Hélio dos Anjos, se não for top 5 de melhores treinadores deste campeonato, eu mudo meu nome, tá? O cara realmente tem currículo, tem experiência, ex-goleiro Hélio dos Anjos que tá com 65 anos, né? E aqui pra nós, de ultrapassado não tem nada. E perguntaram a ele em uma coletiva se o campeonato paraense era parâmetro para uma Série B. E a resposta pode surpreender você, tá? Vamos ver isso nesse vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Bom, primeiro eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, pelo Pai Sandu ter voltado, pelo menos, a figurar na segunda divisão, né? O futebol paraense, gente, tem dois clubes muito tradicionais, que é o Remo e o Pai Sandu, o Pai Sandu e o Remo. Quem é maior? Eu vou deixar isso pra que você diga, né? Quem é maior, Remo ou Pai Sandu? Porque, no fundo, no fundo, são dois clubes muito tradicionais do futebol brasileiro, que não merecem jogar uma terceira, uma quarta divisão, não merecem. Eu acho que Remo e Pai Sandu deveriam ficar ali, ó, entre primeira e segunda divisão sempre, sempre. Se possível, primeira divisão, né? Porque o Pará é um estado que ama futebol, gente. Ah, mas lá tem mais flamenguista, tem mais não sei o quê. Isso é outro tema. Os caras amam futebol e Pai Sandu e Remo são dois times tradicionalíssimos do futebol brasileiro. E eu fico feliz pelo, pelo menos, né, o Pai Sandu estar de volta à segunda divisão. Vai ser um adversário duro para o esporte, principalmente jogando lá, tá? Antes da gente ver aqui o que o Hélio dos Anjos falou, ele é ex-goleiro, tá? Tá no Pai Sandu atualmente como treinador, já treinou o esporte algumas vezes, começou como jogador de futebol nos anos 70 na equipe do Cruzeiro. Depois ele passou pelo América Mineiro, Flamengo e Joinville, tá? Pelo menos aqui, na informação que eu tenho, foram esses quatro times que o Hélio dos Anjos jogou futebol profissional. Ele terminou a carreira relativamente jovem, né, no ano de 1986 na equipe do Joinville. E no mesmo Joinville, ele começou como treinador interino, começou muito cedo como treinador, tá? E ele tem uma carreira como treinador muito longa, né? Porque começou em 86, né? Depois de 88 e 89, ele assumiu Joinville como treinador principal. E aí, ó, por ordem, tá? Havaí, Juventude, Vitória, São Carlense, Santo André, Náutico, 15 de Piracicaba, Atlético Paranaense, Remo, Santo André novamente, Goiás, Vitória, Esporte, Grêmio, Vitória, Goiás, Juventude, Guarani, Vasco, Paissandu, Esporte, Fortaleza, Vitória, Flamengo, Juventude, Fortaleza, Náutico, Arábia Saudita, Seleção da Arábia. Inclusive, ele tem mercado lá, viu? Ele tem mercado na Arábia Saudita. Arábia Saudita, Goiás, Al Nasser, Esporte, Atlético Goianiense, Figueirense, Fortaleza, Atlético Goianiense novamente, Caxias, Goiás, ABC. E aí, tem três clubes aqui que ele passou lá pela Arábia, que é impossível pronunciar o nome desses clubes, mas enfim, outros três clubes, tá? Aí vem Goiás, Paissandu, Náutico, Ponte Preta e agora Paissandu novamente. Você veja que times como Paissandu, Atlético Goianiense, Esporte, ele teve várias passagens, um Vitória também, né? Significa que ele deixou bons trabalhos nessas equipes, né? Bom, dá uma olhada agora no que falou o sincerão Hélio dos Anjos. Campeonato Paranaense é parâmetro para uma Série B, para um campeonato brasileiro? Não. Não. Eu sou muito sincero, não. E eu posso falar isso porque eu estou assistindo todos os meus adversários. Nós fizemos um acordo de trabalho com o meu departamento de análise e meu departamento técnico. Então, eu tenho dois assistentes técnicos. Três. Porque o Guilherme, lá hoje, ele está na Inglaterra, lá da Inglaterra o Guilherme está trabalhando normalmente com a gente. Então, nós discutimos os adversários, nós estamos acompanhando os adversários da Série B, nós estamos sabendo o que está acontecendo nos adversários da Série B. E estamos vendo os jogos de times da Série B jogando contra grandes equipes da Série A. O poder financeiro e estrutural do RB Bragantino jogando na primeira divisão de São Paulo e ontem você vê a Ponte Preta a Ponte Preta enfrentar muito bem, muito bem. A Ponte Preta enfrentou o RB, perdeu o jogo, mas enfrentou muito bem. Você vê uma Ponte Preta ganhar do São Paulo. Está entendendo? Aí você vê o Novo Horizontino indo dentro do campo do Corinthians e ganhando do Corinthians. Aí eles têm uma referência para a Série B. Nós temos jogos importantes, jogos contra adversários que a gente respeita, mas a gente sabe que o aparelhamento técnico é praticamente uma equipe como o Remo tem na concepção deles, nós como nós temos na concepção nossa em relação ao Remo. Essa é uma realidade. Não estou aqui criticando. Daqui a pouco vão falar que eu estou desrespeitando os adversários. Nada. Eu tenho que ser muito frio nesse julgamento, porque se eu achar que serve de referência, vocês podem ter certeza que nós vamos ter problema. Cara, eu sinceramente, eu concordo em gênero, número e grau com o que disse o Helio dos Anjos. Concordo 100%. Não é parâmetro, gente. E outra, você aí, que é de Pernambuco, que está assistindo esse meu vídeo aqui, o Campeonato Pernambucano também, hoje, não é parâmetro para nada, né? Você tem o Esporte, aí tem o Náutico atolado na Série C, um Santa Cruz que nem divisão tem, e os times menores, então, só piada, né? O Retro, ele é muito bravo, fala muito no Campeonato Estadual. Quando chega numa Copa do Nordeste, nem chega, porque nem chegou na Copa do Nordeste esse ano, né? Morreu logo na pré-Copa do Nordeste, se não me engano. Série C, Série D, não faz nada, né? O Retro fala muito, mas só no Estadual, né? Laécio, abre o olho aí, meu irmão. Enfim, agora, quanto esporte joga, parece um leão. Faz parte do negócio. Bom, e depois você tem equipes como o Flamengo de Arco Verde, que faltando 10 dias para começar o campeonato, montou um time e hoje é o último colocado, sem dúvida nenhuma, o último colocado do Estadual vai ser rebaixado, e por aí vai, né? Então, Campeonato Pernambucano também não é parâmetro para nada, infelizmente, tá? E o Paraense, tão pouco, né? E o Hélio foi sincero, né? Você tirando ali, Remo e Pai Sandu, Pai Sandu e Remo. Bom, quem fala a verdade, não merece castigo. Você aí, ó, deixa aqui o teu comentário, o que foi que você achou das palavras do Hélio dos Anjos. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho